Gente, então, eu sou Daniel Valentim, queria dizer que é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui nesse momento agora, na 4ª Assembleia do Partido Pirata. E claro que nesse momento a gente fica querendo tentar rememorar a minha relação com o Partido Pirata, como que ele chegou na minha vida, mas o momento não é esse, eu vou deixar esse debate para outro momento, porque o que eu me propus agora debater aqui com vocês é algo que, de alguma forma, vai demandar um pouco de atenção e tem muita pauta para a gente colocar em questão. Porque a primeira coisa que eu queria destacar, eu acho que a Ana Freitas, ela fez uma colocação incrível, uma abertura incrível desse momento, demonstrando para todo mundo a riqueza que vai ser essa Assembleia do Partido Pirata do Brasil. E a Ana Freitas, ela trouxe uma colocação que eu achei muito bacana. Primeiro, uma expressão que ela falou, que eu anotei aqui, chamada assim, uma maneira muito pirata de fazer política. Então, a minha fala que eu trago nesse momento, que é uma fala sobre, vou tirar aqui esse fone, que ele está atrapalhando aqui. Então, a fala que eu trago nesse momento, que é uma fala sobre política, mas também, quer dizer, é uma fala sobre ludicidade, sobre brincadeiras, como vocês viram lá no chamado, né, na provocação, né, essa apresentação que eu vou fazer aqui nos próximos 10 a 15 minutos, também não vou tomar muito tempo de vocês, né, mas é uma provocação que ela tem o seguinte título, entrando na mente, como utilizar os jogos digitais nas lutas políticas. Então, a relação que eu queria fazer nesse momento com a brilhante apresentação da Ana, da Ana Freitas, tem a ver com essa provocação. Como que a ludicidade, como que as brincadeiras e como que esse universo lúdico, ele, na verdade, ele se desponta como uma maneira muito, uma forma, ou formas muito piratas de se fazer política. Vou tentar explicar aqui como que a gente pode chegar nessa conclusão ao longo dessa fala, mas, de antemão, essa é a base, essa é a ideia geral que eu queria trazer aqui para vocês, já nesse momento, né, de que a brincadeira, o lúdico, aquilo que a gente pode chamar, né, de que aquilo que algumas pessoas chamam de gamificação, que eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão, especialmente só por resistir um pouco a essa questão da, né, da inglês, da estrangeirização da nossa língua, sendo que a gente já, nós já trabalhamos nessa linha lúdica há muito mais tempo, há muito mais, existe um apanhado muito maior, né, de experiências lúdicas, isso é feita, são experiências que são feitas tanto na escola formal, como nos espaços que não são os espaços formais de educação, mas que nós, enquanto pedagogos piratas, né, podemos ocupar esses espaços, não só podemos, mas devemos ocupar esses espaços, não somente os espaços institucionais, da educação formal, mas também os espaços onde, aparentemente, não há educação, mas na nossa, isso na visão, né, dessa, isso quando mergulhamos nessa filosofia, né, de que os jogos, eles são mais do que meros mercadorias ou meros instrumentos ali de entretenimento, mas sim como peças ou como objetos ou como artefatos culturais que permitem, né, que nos permitem entrar na mente das pessoas que de alguma forma se submetem ou se permitem viver essas sensibilidades, essas estéticas digitais que fluem, né, nos jogos, especificamente, não somente nos jogos, nesses jogos triple A, né, o que é os jogos triple A? Isso é uma expressão da indústria, né, que fala sobre esses jogos milionários, de grandes estúdios, né, que são aqueles jogos blockbusters, que a gente sabe que aquilo ali é, aparentemente, o puro entretenimento comercial, mas a minha visão, né, a minha ideia, enquanto um pedagogo pirata, que percebeu desde o início sobre a importância dessa outra pedagogia, sobre a importância desses outros espaços de produção de conhecimento. Por exemplo, para poder avançar, vou ter que falar um pouco da minha vida pessoal. E eu tenho 36 anos, eu nasci em 1985, então eu peguei aquela era analógica, né, da década de 80 e da década de 90, peguei o início da chegada do digital, né, do compact disc, me lembro, né, da gente, me lembro a primeira vez que eu fui no alocador alugar um compact disc para poder escutar em casa durante o fim de semana e na segunda-feira e devolver o compact disc para aquela alocadora de disco e tal. Então, acho que todo mundo que viveu essa época, né, que teve a oportunidade de viver a época do cassete, eu passei por situações em que eu tinha que ligar para a rádio, pegar uma fita, cassete, gravar aquela música e só ter aquela oportunidade de escutar essa música. Então, quem viveu essa época, eu acho que valoriza muito mais o momento que a gente vive hoje. A Ana Freitas colocou, né, de que realmente a internet não prometeu aquela salvação da humanidade, mas eu ainda sou muito otimista, eu ainda sou desses, sabe, utópicos, que acredita que, sim, que a internet ainda não fez o seu papel na sua plenitude, obviamente, né, nesse quesito de mudança da sociedade, mas eu acredito que a gente vai ter, sim, um momento em que as tecnologias informáticas, não só a internet, elas vão, sim, provocar coisas inimagináveis e positivamente, não só negativamente, né. E uma dessas influências positivas, né, que eu quero trazer, exatamente essa questão lúdica, do acesso ao lúdico, do acesso ao entretenimento, do acesso ao ócio, do acesso à brincadeira, né, e falar desse quesito, né, falar de brincadeiras e de jogos, é, tipo, reforçar isso, né, sobre a importância do lúdico, nada mais é do que a gente realmente, de alguma forma ali, assegurar a importância da brincadeira, a importância dos jogos. Mas, obviamente, né, que quando relacionamos isso com a política, aí a gente não tem ali uma reação química muito comum, né. Eu acho que, de alguma forma, ali a gente tem alguma novidade, e essa oxigenação dessa novidade, né, essa... qual é a novidade que agora, nesse momento, né, nós estamos, nós estamos até marcando agora, isso não é uma coisa só pessoal do Daniel Valentim, ou de qualquer outra pessoa, né, mas o que nós estamos oxigenando nesse momento, nada mais é do que essa ideia de que uma forma de que jogar, brincar, na internet, nesses mundos digitais, nesses mundos virtuais que existem aos montes, né, aqui nos mundos digitais, que eu acho que não é impossível a gente tentar dizer quais são sem ser injusto. Mas, por exemplo, se imaginarmos os mundos que existem, né, nas plataformas mais infantis, nas mais juvenis, como Minecraft, como no mundo de Roblox, como no mundo de League of Legends, ou no mundo de Fortnite, ou todos esses mundos que foram imaginados, que são frutos da imaginação, que são frutos dessa força infinita, né, que é a força da criatividade, a força da mente. Então, o que nós, o que eu estou tentando demarcar nesse momento, é que nós, piratas, ou nós, ou qualquer pessoa que entendeu o século XXI, né, isso fazendo essa provocação no geral, qualquer pessoa que entendeu isso, tem que compreender de que esses mundos digitais, os mundos do Minecraft, os mundos do Roblox, sei lá, os mundos do do Call of Duty, onde, sei lá, onde as pessoas realmente estão gastando o seu tempo, o seu dinheiro também, para mergulhar nesses mundos, nós temos que fazer política neles. Então, essa ideia, né, de fazer ação direta dentro dos mundos digitais, dentro dos cyber mundos, eu acho que é uma novidade interessante, que eu tento trazer nesse momento, que eu tento reforçar, né, especialmente quando nos damos conta de que os cyber mundos, esses mundos imaginados, eles, independentemente deles serem digitais, ou deles serem frutos da mente de uma escritora ou de um escritor, independentemente disso, eles existem. Estamos falando de espaços onde as pessoas gastam tempo, o seu dinheiro, o seu investimento, a sua libido, mesmo social, são gastas nesses mundos digitais. Então, o que eu queria, a provocação que eu queria trazer nesse momento, ela vai nesse caminho, de que nós temos que ter atenção a esses cyber mundos e, não só, e a atenção a esses cyber mundos exige também essa, aquilo que a gente pode dizer, né, que nós podemos mencionar ou resumir como estratégias políticas direcionadas dentro desses cyber mundos para que possamos ali de forma lúdica ou de forma sutil, mas não menos importante, fazermos os nossos ativismos digitais. Então, essa é a provocação que eu trago para vocês nesse momento, o que eu queria para que essa fala não fique muito abstrata, mas que ela tenha assim um peso prático, eu queria falar sobre uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, falar rapidamente, gente, sobre uma pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre um game, um jogo específico chamado Final Fantasy 7. Para quem é game ou para quem não é totalmente alheio ao universo dos jogos eletrônicos, conhece essa franquia, a franquia Final Fantasy ou Final Fantasy e é uma franquia que já existe há mais de 30 anos de uma empresa chamada Squaresoft e um dos grandes temas de todos esses Final Fantasy que foram lançados ao longo desses 30 anos dentro dessa franquia, um grande tema que sempre se repete na narrativa dos jogos, então, estamos falando de RPGs, que a franquia Final Fantasy é uma franquia de RPG, então, essas franquias, elas, para quem não conhece, mas são um estilo de jogo que valorizam muito a narrativa, que valorizam muito a leitura, que valorizam muito aquele mergulho aprofundado nessas histórias, então, uma dessas histórias que é da franquia Final Fantasy, uma que se destaca é o Final Fantasy 7, e por que eu estou destacando essa franquia nesse momento, especialmente o Final Fantasy 7? Porque, dentro dessas histórias, dos mundos digitais, essa história é aquela que tem um fundo político muito grande, podemos dizer, sem medo de errar, sem medo de morder a língua, que o jogo Final Fantasy 7, que agora foi lançado um remake, a história está sendo recontada para as novas gerações, para os novos consoles, então, nós temos, essa questão técnica é importante, porque essa questão técnica valoriza a arte, e um jogo com uma boa arte é uma forma de entrar, facilita essa entrada na mente das pessoas, sabe? Então, essa expressão, entrando na mente, nada mais é do que uma expressão que tenta demarcar, que tenta dizer de que se no século XIX, no século XVIII, o livro era o único, ou talvez, o principal mecanismo de compartilhamento de ideias, hoje, no século XXI, nós não temos mais essa primazia do livro impresso, falando especialmente dessa tecnologia de produção de conhecimento. Hoje em dia, nós podemos entrar na mente ou trazer as questões políticas a partir de jogos que são jogos que já têm um apelo infantil, já têm um apelo juvenil, por ser algo do momento, por ser um produto cultural, um artefato cultural ali, que, de alguma forma, tenta trazer uma inovação nessa questão da produção da arte digital. cultural, então, tudo isso traz esse apelo para a juventude e que, eu, enquanto professor de sociologia e também, enquanto uma pessoa que está atenta para as questões políticas, que se preocupa com os rumos da nova juventude que está vindo desses jovens de 12, 15 anos, o que nós podemos, de alguma forma, ajudar essa juventude a desenvolver esse olhar crítico, essa reflexão crítica, porque, voltando a falar da franquia Final Fantasy VII, do jogo Final Fantasy VII, não dá para entrar aqui em detalhes sobre os meandros dessa narrativa, mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, é que, especialmente para os piratas mais velhos que têm sobrinhos que já têm filhos e tal, o que eu digo para vocês é, experimentem esses jogos, esses jogos como Final Fantasy VII, com seus filhos, com a nova juventude, até com criança mesmo, se não me engano, a classificação etária do jogo, ela recomenda para a partir de 12 anos, mas o Final Fantasy, falando assim, de uma forma mais rápida, mais apressada, é uma narrativa que fala sobre ecologia, é um jogo que fala sobre esse dilema do homem com a máquina, o conflito homem e máquina, e o impacto disso para o planeta, então, dentro do jogo Final Fantasy VII, o planeta é tão importante que ele é quase um personagem central, então, falando um pouco sobre esse jogo, porque a primeira vez que eu tive contato com esse jogo foi em 1997, quando ele foi lançado originalmente para Playstation 1, então, eu tive contato com esse jogo quando eu tinha 12 anos, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de, por exemplo, Gaia, né, hoje, Gaia é mais que uma palavra, hoje, falar de Gaia é uma filosofia, existe uma epistemologia filosófica por trás de Gaia, e a franquia Final Fantasy já antecipava essas questões, isso antecipava, eu estou falando porque eu tive contato com isso no original em 1997, ainda na versão japonesa, então, eu jogava sem entender, porque eu tinha 12 anos, eu não sabia japonês, e não tinha informação, não tinha o Google tradutor como tinha hoje, mas nós, de alguma forma, dessa geração que foi bem heróica, essa geração gamer, aí, no final dos anos, no início dos anos 2000, foi uma geração bem heróica nesse aspecto, nós enfrentamos muitas coisas, nós fizemos, nós rompemos a barreira, inclusive a barreira da exclusão digital, porque, por exemplo, o Playstation nem foi lançado oficialmente no Brasil na época, então, nem se a gente quisesse comprar a máquina original, comprar o jogo original, nós teríamos acesso, porque o console foi lançado no Brasil, foi lançado no mundo, e o Brasil ficou à revelia, então, mas isso não, não fazia com que nós não tivéssemos acesso, porque nós estávamos buscando queimar, foi a primeira vez que nós começamos a queimar os discos, para fazer para fazer as cópias não licenciadas dos jogos que não existiam oficialmente no Brasil, e um desses jogos é exatamente o jogo Final Fantasy VII, falando um pouquinho sobre a outra franquia, o Final Fantasy VIII, a sequência, eu queria demarcar também que esse jogo, também a narrativa dele é bem político, bem política, a trama central que se desenvolve é uma trama política que envolve magia, que envolve técnica e que envolve religião, então, olha, falar de técnica, magia, de religião, de política, de economia, é falar também de Walter Benjamin, que também foi um filósofo que na sua época, enquanto estava vivo, se interessou pelo brincar, se interessou pela brincadeira, se interessou pela história cultural dos brinquedos, uma questão que para muitas pessoas deveria ser uma questão menor, porque o Walter Benjamin se interessou por essas questões no meio da Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, ele ainda tinha tempo para parar, mesmo no mundo acendendo ao nazismo, mas Walter Benjamin tinha aquele tempo ali para pensar sobre a história cultural dos brinquedos, então, inspirado no Walter Benjamin e outras pessoas que não condenaram a imaginação e não condenaram a criatividade, como Roland Barthes, como Nietzsche, como Deleuze, então, a partir dessas reflexões, a partir desses autores e dessas autoras que liberaram a imaginação, que liberaram a criatividade, que eu faço esse apelo para que todo mundo seja pirata ou não pirata, mas que todo mundo que se preocupa com o século XXI, que se preocupa com a política e com a juventude, com a comunicação, com a democratização do acesso às questões, aos debates. Por exemplo, gente, eu realmente fico muito feliz em ter um jogo, em ter ali um dispositivo extremamente imersivo, como são os jogos digitais hoje, sempre foram, mas hoje mais ainda, eu fico muito contente em ter um jogo em que eu posso sentar com o meu sobrinho ali de cinco, seis anos, ele vai sentar do meu lado e a gente vai fazer uma partida, nós vamos ter um momento lúdico, mas não vai ser um momento lúdico desinteressado, vai ser um momento lúdico programado nesse sentido de estratégia política para que eu possa, para que nós possamos ali, trazer questões, levantar questões iniciais que uma criança de cinco ou seis anos tem que levantar, por exemplo, isso para quem não conhece a franquia Final Fantasy, eu vou até recomendar que vocês nem precisam ter acesso ao Playstation 4 ou Playstation 5 para poder jogar, basta vocês irem no YouTube e assistirem, legendado, o gameplay do jogo, ou então vocês podem ver só a abertura do jogo, a opening, que ele já antecipa esse debate que o jogo traz, o debate ecológico, o debate sobre o dilema do homem e máquina, que é central dentro da trama, e também isso, o Final Fantasy 7, ele traz um debate muito importante que é muito raro, nós temos um produto da indústria cultural que coloque isso ali como um grande tema, que nada mais é do que como se faz uma revolução, os personagens centrais da narrativa do Final Fantasy 7, eles se colocam desde o início da trama, que é o remake que foi lançado ano passado para Playstation 4 e agora para Playstation 5, ele tem 18 capítulos, ou seja, essa ideia de que tem capítulo, isso tem a ver com a indústria, com o livro impresso, então vê como as coisas se misturam, o jogo, ele tem capítulo também, assim como o livro tem os capítulos, e o Final Fantasy, ele também tem um livro, como tem um jogo, como tem um filme, então nós estamos falando de uma intertextualidade, a partir de múltiplas plataformas, a partir de múltiplos meios, mas o que eu queria, o que eu estava falando, é que a abertura do Final Fantasy, ele já traz essas questões centrais sobre a importância da ecologia, sobre a importância do debate político em torno desses jogos, e a dica que eu dou para vocês é o seguinte, todos esses jogos que já foram lançados, nós podemos lançar o nosso olhar crítico sobre eles, o nosso olhar reflexivo, isso é algo que a área dos estudos culturais nos ensinou a fazer, por exemplo, os estudos culturais, eles nos ensinaram que até aqueles romances que são aqueles romances que muitas pessoas consideram barato, aqueles romances, folhetins, que vendiam em bancas de revistas, então até esses produtos, eles merecem sim um olhar cultural, um olhar reflexivo, nós temos que nos deduçar sobre isso, então, eu não sei quanto tempo já passou aqui da minha apresentação, aqui não ficou marcado, mas se, eu já estou me caminhando para as reflexões finais aqui, acredito que eu consegui nesse momento colocar, expor aqui as minhas principais ideias em torno desse tema que é uma atitude política, esse entendimento de que não vamos imaginar de que os mundos digitais, eles são mundos da extrema direita, são mundos que nós já perdemos, porque são espaços que são dominados por pessoas da classe média, da classe média alta, que são as pessoas que têm acesso às placas, ao hardware caro, à internet de altíssima velocidade, é claro que realmente essas pessoas que têm acesso a tudo isso, elas dominam esses espaços digitais e, consequentemente, essas pessoas acabam levando as suas ideologias, mais conservadoras, suas ideologias de direita, mas o que essa fala vem defender é que nós não perdemos os mundos digitais, nós não perdemos ainda os mundos do Minecraft, os mundos do Roblox, e que basta vocês jogarem no Google, rapidamente vocês vão encontrar inúmeras experiências dentro do Minecraft, inúmeras experiências de fortalecimento dos direitos humanos, da democracia, por exemplo, dentro do Minecraft existem aquelas experiências de pessoas que criam bibliotecas digitais, virtuais, dentro do Minecraft, porque essas bibliotecas dentro do mundo real estão sendo censuradas, né, então, ali no Minecraft, ali, existe ali um apelo ali de, existe ali uma válvula de escape em que a rebeldia flui também por esses cantos, e nós temos que fluir, nós temos que deixar fluir essa rebeldia, esse olhar crítico, esse olhar reflexivo, também para os mundos digitais. só para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade de ter feito essa fala aqui nesse momento, né, queria também, né, dizer que só para finalizar de que eu tenho um artigo publicado já sobre esse tema, sobre, especialmente sobre o jogo Final Fantasy VII, que é um jogo que ele dá ali, traz algumas dicas sobre como que é possível utilizar esse jogo não só em sala de aula, mas também fora da sala de aula, né, porque o debate, a nossa pedagogia hacker, a nossa pedagogia gamer, que para mim é a mesma coisa, é sinônimo, a nossa pedagogia pirata, ela não, ela jamais vai se resumir só ao ambiente institucional da educação formal, mas ela acontece sim, realmente, quando o adolescente, o jovem, senta ali, bota a bunda ali na sua cadeira gamer ou na sua cadeira de plástico, falando sobre os gamers periféricos, né, e ligam o seu computador, mergulham adentram desses cyber mundos, nós, o que eu digo é que nós temos que ter pessoas ali, nós temos que ter o nosso grupo, nós temos que marcar a nossa presença, né, para quem conhece a história do Final Fantasy, né, VII, vocês sabem que os personagens principais, eles se unem dentro de um grupo que é considerado terrorista, né, pelas forças do poder dominante, obviamente, né, o poder dominante classifica o grupo dos heróis da trama como terrorista, o grupo chamado de avalanche, né, então, isso foi uma coisa que sempre me chamou atenção, né, a existência desse grupo, porque, por exemplo, esse dilema, né, de como que você faz a evolução, como que você faz a transformação social, como que você faz luta política, é um dilema que hoje está na ordem do dia, está em pauta, por exemplo, recentemente nós vimos aí o que aconteceu com o lançamento do Marighella, a censura em torno do lançamento do filme Marighella, e também, né, eu queria destacar uma frase do diretor do filme, né, do Wagner Moura, que ele diz assim, eu acho que a luta armada, nós não podemos olhar para essa questão da luta armada de uma maneira superficial, se não me engano, ele falou algo assim, né, de que se essas pessoas, aquelas pessoas tiveram que fazer isso, se as pessoas tiveram que fazer isso naquele momento, com certeza não foi uma decisão à toa, e o que eu queria trazer nesse momento é que os personagens da história do Final Fantasy VII Remake, eles se colocam nesse mesmo dilema, por exemplo, a gente explode ou não explode a megacorporação que está ali sugando e destruindo a energia vital do planeta, esse é o dilema dos personagens do Final Fantasy, qualquer semelhança com o mundo real, com certeza não é mera coincidência, com certeza nós estamos falando de pessoas que, os roteiristas dessas histórias, estão atentos às transformações do mundo e conseguiram criar ali um produto cultural que foge longe da perspectiva alienante. E, pessoal, só para finalizar, eu falei um pouco sobre esse produto da indústria cultural, o Final Fantasy VII Remake, e sobre como que a gente pode lançar olhares críticos sobre ele, mas nesse momento eu quero falar um pouco sobre, isso para finalizar, sobre uma experiência de um jogo que eu venho produzindo junto com a minha equipe, meus amigos, na verdade, e amigas, que trabalham comigo junto nesse projeto, que é um projeto, que é um jogo de tabuleiro chamado Lutas Simbólicas, que ele está disponível online para vocês testarem e jogarem online através do endereço do endereço www.tabletopia.com barra games barra lutas simbólicas. Infelizmente, agora não é o momento de entrar em muitos detalhes sobre o jogo, mas o que eu posso dizer é que esse jogo, ele é um jogo que foi inspirado na teoria de um sociólogo muito famoso, muito conhecido, chamado Pierre Gordier, que para cá entre nós, eu acho ele muito mais anárquico, muito mais explosivo, muito mais perigoso para a ordem do que o próprio Karl Marx, que é um autor do século XIX muito importante, obviamente, mas que o Pierre Gordier, ele, como uma pessoa muito perspicaz, ele conseguiu entender muito melhor os meandros da dominação no mundo de hoje. Então, ele fala sobre os capitais simbólicos, ele fala sobre a existência de diversos tipos de capitais, além do capital econômico, ele fala sobre o capital cultural, o capital social, o capital político, o capital jurídico, então, todos esses diversos tipos de capitais, eles se misturam hoje, para formar essas personalidades superpoderosas. Todo mundo sabe que hoje, para você ser superpoderoso, você não pode dominar só o dinheiro, o capital econômico. Então, esse é o tema do jogo Lutas Simbólicas, um jogo de tabuleiro que está aí para vocês experimentarem gratuitamente, através da plataforma Tabletopia, que é uma plataforma muito bacana, tem quase, se não me engano, tem quase 2 mil jogos de tabuleiro, a maioria gratuito, para vocês experimentarem, e dentro dessa plataforma está lá o jogo Lutas Simbólicas, que eu quero muito em breve ter a oportunidade de vir aqui para falar só dele, mas hoje não era o momento de falar só sobre o Lutas, eu queria falar sobre jogos digitais de uma forma geral, especialmente para demonstrar para vocês de que é possível pegarmos esses jogos que foram lançados pela indústria, AAA, como muita gente fala dentro da indústria dos jogos, então a ideia é pegar esses jogos que já estão aí e lançar os olhares críticos sobre eles. Primeiramente, nós temos que lutar para ter acesso à máquina, ter acesso aos conteúdos, e depois juntar os amigos e as amigas ou a família para estar junto, e depois experimentar e debater, experimentar e discutir, jogar, sei lá, o Assassin's Creed e ver o que nós podemos ali lançar de olhar crítico e de olhar reflexivo, sem ter medo da imaginação, sem ter medo da criatividade e sem ter medo da tecnologia. Então, é isso, eu agradeço os comentários, quer dizer, eu estou lendo e agradeço aqui, na verdade, os comentários que já recebemos aqui e a atenção de todo mundo, acho que eu vou ficar mais um pouquinho para responder alguma pergunta ou comentário final, e é isso. Inclusive, já tem até as perguntas aqui, e da Celeste Furnier, ela pergunta, você consegue dar exemplos específicos de como eu posso inserir lutas sociais nos meus jogos, eu não sei por onde começo e não sei qual político eu posso fazer meus jogos. Celeste, a dica que eu dei é a seguinte, se imaginarmos que a política tem uma concepção bem ampla, então, até os jogos aparentemente mais fantásticos, como o Super Mario, por exemplo, eles podem, sim, ter ali, desenvolver, eles podem ser um plano de fundo para grandes debates políticos ou grandes debates sociais, por exemplo, a questão do gênero, a Nintendo lança o novo Super Mario, que ela já faz isso há muito tempo, então, sempre vai ser lançado o novo Super Mario, então, sempre vai ter ali uma oportunidade para a gente trazer algumas questões, por mais que essas questões, às vezes, elas possam aparecer fora de rumo ou fora de cota ou inadequadas, mas nós temos que fazer, por exemplo, qual é o papel da princesa Peach, a princesa do Super Mario, dentro dessa estrutura de gênero, então, é possível ali, sim, a gente jogar ali com os nossos filhos, com nossos sobrinhos e trazer essas questões, trazer esses debates, por que que todo mundo no Mario ali é tão alvo, é tão branco, né, será que esses mundos ali, a gente não tem uma questão racial, aí vamos falar das questões raciais, vamos chegar na questão racial dentro dos games, é muito fácil abordar essa questão racial dentro dos games, né, quem são os protagonistas dos jogos, será que os protagonistas dos jogos digitais, eles são homens negros, pardos, da periferia, então, tipo, são esses exemplos, os olhares críticos que podemos lançar sobre os jogos, né, e por que que o Mario, ele ganha, quando ele pega a moeda de ouro, ele ganha vida, sabe, então, tipo, é isso que eu tô, é esse exemplo que eu tô querendo trazer pra vocês, são perguntas aparentemente inadequadas, mas o olhar crítico e o olhar reflexivo, exige essas perguntas inadequadas, aparentemente inadequadas, né, então, é nesse exemplo que nós podemos seguir, por exemplo, vamos pensar sobre o jogo The Last of Us, que agora vai virar uma franquia da HBO, série, com certeza pode ser a série queridinha do momento, como foi o Game of Thrones, ou outros mega sucessos da HBO, então, essa franquia, The Last of Us, é uma franquia que ela permite, ela permite debates amplos sobre o papel da mulher dentro dos jogos, o papel da mulher dentro da sociedade, porque o The Last of Us, ele tem ali mulheres, ele tem ali mulheres e mulheres lésbicas ou bissexuais como protagonistas, então, isso muda um pouco o foco, isso abre oportunidades, abre ali caminhos para que possamos fazer a nossa política da maneira pirata, então, é isso que eu queria destacar nesse momento, e, pois é, a Celeste aqui, ela trouxe mais um comentário dela, ela disse que entendeu, ela disse, então, então, quer dizer que mesmo de plano de fundo, eu já consigo trazer essas lutas, e não necessariamente o jogo inteiro sobre isso, com certeza, por exemplo, quando eu trabalho com jogo Final Fantasy VII Remake, eu não posso ali trabalhar o jogo inteiro, porque o jogo inteiro varia de 50 a 100 horas de jogo, então, o que é que eu faço? Eu exploro o capítulo 1 da obra, inclusive, o capítulo 1 da obra é disponibilizado gratuitamente dentro da loja da Sony, o que facilita o acesso, então, é nisso que esse exemplo, é essa dica, essa estratégia que eu trago para vocês, ninguém realmente precisa ali devorar o jogo por completo para dizer assim, eu experimentei esse jogo, não é necessário, por exemplo, o primeiro capítulo de Final Fantasy, ele pode ser batido em 20 minutos a 40 minutos, dependendo da habilidade da pessoa, e então, é algo que pode ser aproveitado em uma sala de aula, em uma aula de 50 minutos, então, essa ideia de trabalhar os jogos quebrados, um trecho, é muito importante, o Felipe Ricardo aqui falou sobre os FPS, os ambientes de FPS, que são os Perse, Perse, um Shooter, os jogos de tiro em primeira pessoa, são tóxicos, mas o que eu digo para ele, é que nós não podemos desistir, nós não podemos abrir mão desses espaços só porque eles são tóxicos, é o contrário, exatamente por eles serem tóxicos, que nós temos que ir lá e desintoxicar, desintoxicar como? Como é que a gente desintoxica um ambiente que é racista? Como o ambiente que ele deu exemplo do CSGO, o Counter Strike GO, que eu realmente não conheço esse ambiente a fundo, mas com certeza se o ambiente é racista, nós temos ali que atuar de alguma forma como protetores, como espécie de, não protetores, mas como pessoas ali, guardiões do antirracismo, então qualquer atitude racista sabe, faz um print, faz a exposição, denuncia a pessoa para o servidor, faz o que for possível, né? E se dentro do CSGO alguém ali arruma uma forma de ser racista, então se essa pessoa conseguiu fazer isso, o outro lado também é real, nós também conseguimos invadir esse cyber mundo do CSGO e divulgar as nossas mensagens antirracistas. é nesse momento que a pedagogia gamer e a pedagogia hacker elas se associam e se potencializam. E... o que mais, pessoal? Eu estou aqui lendo aqui os comentários de vocês. Temos que tomar de volta o nosso espaço nos jogos, com certeza. E eu digo para vocês, gente, nós não perdemos o espaço dos jogos. Geralmente, quando as pessoas falam assim de forma muito apressada de que o jogo, de que o espaço dos jogos é da direita, é dos conservadores, o que eu estou dizendo para vocês é que essa não é assim a realidade. Sabe? Não é assim tão fatalista. Os mundos virtuais, os mundos dos cyber jogos, eles também são mundos em disputas. Disputas políticas fortíssimas e que, com certeza, vai se intensificar na medida em que as pessoas mais pobres, que, obviamente, para você ser antirracista, antifascista, é muito mais fácil se você tiver vivido ali o preconceito por ser pobre, se você tiver sentido na pele o preconceito por não ser branco. Então, é claro que essas pessoas, as pessoas não brancas, as pessoas periféricas, elas têm dificuldade de acessar esses cyber mundos, obviamente, porque não tem a placa de vídeo de última geração e tal, ou de geração antiga. Mas o que acontece? isso é uma atividade nossa, um desafio nosso, de vencer essa barreira da exclusão digital e mergulhar nesse cyber mundos e garantir que os cyber mundos também sejam antirracistas, também sejam antifascistas, também sejam mundos inclusivos, em que nós temos ali o mínimo de decência, né? Então, é para isso que lutamos. E a Ana, ela trouxe aqui uma mensagem que eu vou fazer questão de ler, ela escreveu, super importante esse destaque de lembrar de ocupar esses espaços, porque isso faz parte de desintoxicar alguns espaços e transformar as pessoas através desses contatos. Exatamente isso, essa ideia de entrar na mente, essa busca por essa transformação social, porque eu sou uma pessoa que eu optei pelo futebol digital ao invés do futebol de rua quando eu era criança. Foi quase que uma opção, apesar de que era, eu sofria muito mais pela questão do acesso, pela dificuldade do acesso ao videogame, obviamente, mas essa minha opção, ela não me transformou, essa minha opção pelo digital, não me transformou em um ser anódino, um ser que teve a sociabilidade danificada porque jogou videogame desde criança, não, essa desintoxicação também faz que a Ana está comentando aqui, também tem que ser feita em nós mesmos, porque, por exemplo, eu já vi pessoas que eu tenho uma profunda admiração dizer assim, não dê um tablet para o seu filho, dê um instrumento musical, sem perceber que o tablet também é um instrumento musical, também é um instrumento de produção de sensibilidades, assim como os jogos, e adentrar nesses cyber mundos é o nosso modo pirata de fazer política, sim, com certeza. E com isso, eu acho que com essa fala, eu acho que eu encerro agora, eu queria deixar aqui disponível para a Ana, se a Ana quiser voltar, agora, nesse momento, para ajudar, assim, a... eu acho que a Celeste aqui está agradecendo o palco, eu queria agradecer, né, a disponibilidade da galera pirata por ter aberto esse espaço para a gente estar trazendo esse debate, né, e só para finalizar mesmo, eu queria dizer que agora, nesse momento, eu estou aqui dentro de um espaço que é um estúdio, é um ateliê de cultura digital que funciona aqui em Fortaleza, nós estamos abrindo ainda, é um espaço novo que, possivelmente, se tudo der certo, vamos inaugurar para o público ainda em 2021 ou no máximo em 2022, mas esse espaço aqui que vocês estão vendo aqui vai ser um espaço para experimentação desses jogos, vai ser um espaço para experimentação dessa cultura digital e também produção desses jogos, né, e aqui, muito em breve, nós vamos estar aqui jogando League of Legends, jogando Fortnite ou outros games, mas também fazendo aquilo que nós devemos fazer o tempo todo, que é o debate político, que é o debate que foca nos direitos humanos, no respeito à diversidade humana, então, todo mundo aqui, se todos os jovens aqui da região, aqui, onde nós estamos, que nós estamos no entorno da região da Parangaba, aqui em Fortaleza, Parangaba, acho que é um bairro bem conhecido e tal, então, todos os jovens que muito em breve vão fazer parte, vão adentrar aqui na nossa sala para experimentar o nosso ateliê digital, o nosso ateliê de produção digital, eles também vão estar em contato com debates, né, ou com normativas mesmo, né, que são as normativas do nosso espaço aqui, que tem a ver com essa questão política, então, aqui nós não vamos permitir racismo, aqui vai ser um ambiente antirracista, vai ser um ambiente anti-LGBT fóbico, então, é desse jeito, é dessa forma que nós queremos fortalecer a política dentro dos jogos sociais com a juventude da periferia. Aqui, o Maximilian trouxe mais uma mensagem que eu vou ler para vocês, né, ele disse, acontece que o mercado dos games mudou muito nos 20 anos, o CS, né, que é o Counter Strike, foi criado como mod de Half-Life e de lá para cá os jogos tem se fechado usando o DRM e bloqueado os mods, vendendo DLCs e principalmente no foco de venda de itens. Então, o Maximilian está trazendo aqui um outro debate que infelizmente não é o momento aqui da gente trazer nesse momento pela questão do tempo, que é essa questão do mercado, do modelo de negócios dos jogos que cada vez mais valoriza, né, essa hiperacumulação, o hiperlucro, né, então muito bem colocado isso que o Maximilian veio colocando aqui, mas obviamente que nós temos que nos preocupar com a questão da acessibilidade, da exclusão digital, né, isso é uma preocupação óbvia, minha, então a forma que a gente dribla isso, que a gente dribla essa questão do acesso, ela tem a ver com essas, quais são as, assim, refazendo, quais são as estratégias que nós podemos vencer para ter esse acesso, né, como é que nós podemos ter esse acesso, então isso é uma coisa que temos, sim, que temos que colocar em debate, mas a dica que eu dou para vocês é, se você não tem acesso à máquina aí, a um console potente, vá no YouTube, experimenta as gameplays, as gameplays são tão importantes que eu, nesse momento, eu estou escrevendo um artigo chamado Pedagogia da Gameplay, exatamente para reforçar a importância das gameplays que tem no YouTube, na Twitch, outras redes, então imagina aí uma gameplay de, imagina um sociólogo fazer uma gameplay de GTA, por exemplo, só que ao invés de ficar só falando aleatoriedades, a pessoa fica trazendo questões, políticas, debates, tudo aquilo que a galera não gosta porque diz que é mimimi, mas não é mimimi, então por que que o protagonista do GTA é negro e por que que ele está associado ao crime, então nada disso é por acaso, quem faz esses roteiros são pessoas, são seres humanos, são estúdios que preparam isso, tudo isso é aprovado pelo mercado e tal, então o que nós temos que fazer é isso, ao invés de jogar fora, ao invés de jogar fora o GTA porque acha que é a alienação, a minha estratégia é vamos explorar, vamos ver o que ele tem aqui, vamos mergulhar nesse cybermundos, então essa é a provocação que eu trago aqui para vocês. E... pessoal, então é isso, eu acho que... assim, eu já me sinto contemplado com a minha fala, com a minha apresentação, o meu contato para quem quiser aprofundar alguma questão ou quem sabe até trazer outro debate é danielvalentim arroba gmail.com como vocês podem ver aqui no vídeo, e eu queria agradecer, mas de novo, acho que é a quinta vez que eu agradeço, mas é porque realmente hoje foi um momento bem histórico, um momento de muita alegria estar aqui na Assembleia Pirata que eu espero voltar todo ano, seja como partido oficial ou seja como partido de informação. de informação, então, e aí,